Bom, beleza, morcegos e morcegas da nossa League of Shadows, entendeu agora? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui de GTA do Milão, que vem pro canal todos os dias, às 4 horas. E domingo é dia de quê? É dia de corra ou morra... Ah, f***, cansei disso. Corra ou morra, galera. Hoje vamos fazer essa delícia. Já deixa o seu apoio, deixa o seu like. Corra ou morra é que nem agora. Ou você corre ou você morre. É mesmo, é? E pra morrer aqui tá o Mads. Fala aí, rapaz. Fala, galera. Mads na área. Mano, eu vou morrer, velho. É, certeza. Sempre morro. Absoluta. E eu estou com a galera do comando aqui, né? As aulas voltaram e sempre... Tipo, quando as aulas voltam, o primeiro mês sempre é tenso, né? O pai fica na orelha do moleque. Você não vai ficar no YouTube, não. Você não vai ficar jogando videogame, não. Vai estudar, moleque safado. Seu barrigo. Aí, um mês é assim. Aí, depois de um mês, volta tudo normal. Então, olha só, tem pouca gente online agora. Tô com vida de todo mundo, mas é assim que funciona, tá bom? E eu estou com a galera aqui. Olha que lindo. Dá live. A galera pedindo salve aí. Já deixa o seu like aí. A galera mesmo tá pedindo, entendeu? Não sou eu, é, galera. Mas eu também peço. Deixa o seu like. Vamos pro Corromor de hoje, valeu? E um dia eu vou descobrir por que eu falo demais assim na intro. Vamos lá. Bom, galera. Vamos nessa então. No meu time tem o Duri, tem o Mads, tem o Leo, tem o Junior Punk, tem o Batley, o Rodrigo Safadão. E no outro time tem o que, Mads? O Dig Gameplay, o Tupac, o Matsuda, o Eric, o Croma, o Fili Paula e o Mauro Bala. Mauro Bala. Ó, galera. Nosso time aqui é meio que o time dos sonhos, hein, mano? Sei não, fio. Sei não. Mas vamos lá. O Matsuda caiu no time adversário ali, fio. Vamos chuchar nele, fio. É Dream Team aqui, tá ligado? Eita lasqueira. Eu estou sentindo uma treta. Rapaz, é Zentor não, hein? A gente começa nos carritos. Ó, os entornos pretos ali atrás é meu. Vocês tiram o zóio. Ih, rapaz, que doido isso aqui. Olha aí esse mapa aqui. Tá bom, eu vou pegar esse vermelhinho. Duny, é meu. Eu já falei, falei primeiro. Sai daí, Duny. Sai daí. Obrigado. Obrigadinho, brigadinho. Vamos começar aqui. Vamos ver cadê os caras. Ninguém veio ainda. Aí começou a mandioca, vai. Ih, rapaz, cadê o povo? Eu não estou vendo ninguém. Tá do outro lado. Eles estão do outro lado ali, ó. Ah, eles estão aqui, mano. Ah, eu já matei um. Eu já matei um. Os caras, velho. Matei um já. Deixa eu ver. Ai, nossa. Passei por cima nisso, só não faltando um pouquinho. Que saco. Ô, mas esse espaço aqui é pequenininho, velho. É, não dá pra pegar muito embalo, velho. Ih, rapaz, vai dar ruim. Já, já. Deu ruim, hein? Deu ruim, hein? Deu ruim mesmo? Não. Eu acho que vai dar ruim, hein? Porque os caras conseguiram passar ali, mano. Mas o que tem lá na frente ali? Não interessa. Mano, os caras pegaram o jato, filho. Vai zoando. Mano, olha onde tem que parar, velho. Não, me rolou. Rodou. Rodamos. Para de me rodar, safado. Dune se esconde, Dune. Nossa senhora. Fica aqui embaixo, ó. Fica aqui embaixo, que aqui eles não pegam. Fica aqui embaixo, que aqui eles não pegam. Já tô. Eu vou me enfiar aqui igual um ratinho. Pronto. Olha aí, Junior Punk. Isso, isso. Fica aqui dentro, fica aqui dentro. Pronto. Eita, lasqueira. Eu tô igual uma barata. Me achem agora. Não dá pra gente ficar parado não, mano. Tô sentindo isso, hein. Tô bem, tô sentindo aqui, velho. Tô sentindo que se a gente ficar parado, uma hora esses caras vão vir pra cima. Eita, lasqueira. Tá vendo? Não dá pra ficar parado não, tio. Rodrigo, entra aqui, Rodrigo. Você é louco, Rodrigo? Fica aí fora, tio. Socorro. Vai, Junior, vai, Junior. Véi, é muito difícil. Subir aqui, a gente vai sofrer, mano. Meu Deus do céu. Você tá vivo aí na puta? Eu tô. Demorou. Ó o céu ali, ó. Eu tô de sua frente. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Véi, eu vou ficar aqui, filho. Vai ganhar por tempo. Tem que cantinho aqui, ó. Então, ó. Nós virou uma barata, velho. Vinha. Nossa. Meu Deus. Mano, agora eu sei o que é uma barata sucente, meu, velho. Nossa. Eita, nós. Eu vi. Se esconde. Que fase, mano. Meu Deus, velho. Beto, duvido que você vai lá fora, mano. Não, tô de boa. Obrigado. Eu vou, mano. Eu sou maluco, ó. Vou ficar aquele louco aqui, ó. Opa. Deu um belo rali aqui, ó. Ó. Opa, passou um explodindo aqui. Foi quase, hein. Opa, passei do outro aqui. Tá tudo brisando todo mundo. Não, droga. Bati, bati, bati. Bati, ó. Consegui. Voltei. Voltei pro lugar. Beleza, matei o Matsuda. Não é possível. Eu atropelei ele ali, velho. Mas cadê os caras? Ô, Matsuda. Pô, matei o Matsuda. Pronto. Matei um. Boa, amor. Ai, ai. Um se foi. Ai, rapaz. Os caras têm... Ai, ai. Eu vou matar vocês. Ih, deu ruim. Ai, meu Deus. Meu Deus. Eu não tô falando isso aí, isso aí. Eu ainda morri. Nossa, o mundo explodiu ali. Nossa, eu caí num buraco negro ali, velho. Meu Deus. Ah, o cara me explodiu, velho. Ah, não, mano. Nossa, meu personagem até saiu do carro, velho. Nossa, velho. Eu caí num buraco negro mesmo ali. É mesmo, velho? Ó, que é o seguinte, ó. O negócio que a gente vai fazer no próximo negócio, no próximo round, todo mundo vai ficar com o carro parado só esperando a galera correr, filho. Aí vai tipo uns dois cada vez, tá ligado? Aí fica de boa, mano. Alguém me explica pra que os flare? Não. Ai, mano. Os caras tão vindo já, velho. Os caras tão vindo, mano. Os caras tão vindo, Mats. Olha o medo, Mats. Vai, 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 moto. Vai, moto, vai, moto. Não fica em cima não, gente, vai, anda. Nossa, velho. Alguém caiu. Vai. Alguém caiu, pito. Nossa, cara. Ah, eu caí lá embaixo. Como que eu caí lá embaixo, velho? Sobe, Mats. Sobe, Mats. Ai, meu Deus, quase que eu fui. Ai, meu personagem subiu no ônibus. Desce, safado. Não tem como eu subir. Opa, calma aí, cross. Calma aí, cross. Ai, cross. Não faz isso comigo, não, cara. Quem quer cross aí, filho? Nossa, me mataram já, velho. Nossa, mano, você tá ruim aí. Vai, parou aqui, pronto. Quem foi descendo no negócio, caiu, velho. Não sabe descer no negócio. Vai, moto, vai, 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 vai. Nossa, pegaram alguém ali, mas não derrubou. Isso. Vai, moto. Chegou. Ah, consegui. Vou pegar o jato. Eu vou pegar o jato. Os caras chegaram de tanque ali, velho. Brincadeira. Ah, eu tô no jato, hein, mano. Vai tirando. Vamos ver o moto, vamos ver o moto. Cadê o moto? Tô no jato, vai tirando. Tá aparecendo pra mim aqui. Oh, mas eu dei... Oh, cuidado pra explodir de nós aí, gente. Pô, mas o jato tem que ir de ré? Não sei. Não, sobe, velho. Dá aquela espertinha e sobe. Eu vou bater, velho. Aquela acelerada e subir. Mas aqui, velho, tem uma parede na minha frente. Então rola pro lado, vira ele pro lado. É, mas o tanque tá... Ô, tanque, sai daê, time. Leva esse tanque daí. Ô, Batli. Deixa o tanque passar, Batli. Aê, pô. Obrigado, velho. Os caras são organizados. Vocês buzinaram, velho. O cara tá bem, hein. Que aí agora, ó, cê tem espaço aí, ó, pra poder virar aí. Sim, agora é GG. Tá com a ré marota. Isso, agora é GG. Agora vai. É nóis, pronto. Agora decolei. Vamos ver as habilidades do monta. Puta, caiu. Nossa, quase que eu fui, velho. Vamos ver as habilidades do monta. Morreu. Ó, ó, ó. Ó o problema, hein. Oi, tchim. Oi. Ah, morri. Ai, que burro. Você só não acredita. Ô, Beto, se for segurou, velho. Eu não sou ruim esse não, mano. Quase, mano. Meu Deus, velho. Eu nunca fiz na minha vida. Mentira. Como é que vai? O Rudy vai fazer o que ele melhor, ele sabe fazer. Destruir. É, atrapalhar os outros. Tirar os outros do jogo. O cara tá dando a volta ali. Tem alguém na cola dele, provavelmente. Alguém cometeu suicídio. Como assim? Só tá o Rudy e o Junior Punk, velho. Como assim? Meu Deus, o Batlista explodiu sozinho. Mas onde que tá o cara? É o Matsuda, não sei. Matsuda, se você bugou o jogo, você tá sendo banido. Ele tá lá do outro lado, eu acho. Mas como que ele foi lá pra fora? Não, não lá pra fora. Acho que aí desse lado ele tá. Não, não, ele tá lá fora. Ele tá lá fora? Como, velho? Não me interessa. Uai. Como? Como que ele foi parar lá fora? Ah, mas é um safado. Seu pé da mãe. Explode esse cara. Olha o Rudy. Explode esse cara. Voou o passarinho. Ah, mas sem trolar, galera. Assim não pode, hein? Sem trolar a gente não pode ser os pé da mãe. Mas tudo bem, vai. Essa vez passa. Só porque a gente ganhou. É. Time, agora naquela estratégia que eu falei pra vocês, tá? Beleza? A gente vai ganhar. Cada um arruma o carrinho direitinho ali, ó. Não fica pulando aleatoriamente, não. A gente espera os caras andarem. Vai uns dois. Vamos com calma. A gente vai ganhar. A gente vai ganhar! Vamos lá. Bora, tipo. Eu vou com a amarelinha aqui, vai. Eu vou... Não, sai fora que esse amarelo aí é meu. Ahn. Aqui é meu. Já tô aqui, já, ó. Ahn. Onde meu carro tá, velho? Meu carro tá maluco. Vai, cara. Vai, Mets. Vai, Mets. Calma, velho. Vai. Não. Nossa. Eu tô acasalando com o Beth Lee. Pera aí. Vamos esperar os caras. Ó, os caras já estão querendo vir aqui. Ó, cuidado. Cuidado. Com calma. Ai, droga. Errei, mano. Boa, boa. Matou, matou, matou. Agora já arruma, já arruma. Vai, carro. Vai, carro. Aí. Pera. Aí, vamos dar aquela olhadinha de leves. Ai, eu me adiantei demais. Ai, aqui não dá pra pegar muito impulso. Opa. Ah, fala pra mim que eu peguei. Não peguei. Não é possível. Não. Não peguei o cara. Boa, peguei. Double hit. Boa. Double hit, o cara tá vivo. Agora morre. Atropela aí, Mauro. Mano, tem um cara voando aqui. Tá vivo aqui, velho. Mauro. O cara não morre, velho. Enquanto a gente tá matando os caras aqui no chão, os caras tão rematados lá em cima, velho. Os caras tão passando. Deixa não. Passaram lá. Tá, a gente mormotou agora. Os do chão tava morto já, velho. Já era. Pegou o jato? Pegou o jato. É só torcer pra ele fazer a mesma coisa que você, Mauro. É, é verdade. Pera aí. É meu. Essa caixa é minha, mano. Não quebra ela, não. Ih, eu não consigo pegar. Eu não consigo. Você sabe a mesma coisa que você... Eu tentei roubar. É, tá de jato não, velho. Ai, mas ele tava. Eu acho que ele saiu. Eita. Eu e o Léo já achamos onde ele tá ali, mano. Agora é fazer esse cara aí ir lá, velho. Fazer ir lá, mano. Deixa eu ver uma coisa, velho. Bora, bora, vai. Sabe que não tem nada aqui? Sabe por que eu saí aqui, ó? Aqui a gente tá no aeroporto, né? Eu vou tentar pegar um avião, qualquer coisa aqui. Jogar nele. Ih, abó. Eu tô fora dos limites. Deixa eu ver. Eu tenho um minuto pra achar um avião aqui. Você e o Bat também. Tão fora do radar. Nossa, mas o cara pensou mesmo, velho. O cara não colocou... Não deixou nenhum jatinho aqui perto. Já era. Vamos morrer. Ah, passou. Passou o avião aqui perto. Ai, meu Deus do céu. Não tem não, Bat. Voltou, Bat. Voltou. Ganha o quê? Quem sobreviver dos dois times? Como é que é? É só ficar escondido aqui, mano. Então, pois é, né? Vou ficar escondido aqui de boa, ó. De levinhas aqui, ó. Suaves. Ó, eu tô vendo o cara dando... Galera, o negócio é corro ou morro. Eu tô correndo. Eu tô correndo pra não morrer. Ai, meu Deus. Nossa, essa pecada aqui. Ele tá focando nos caras lá fora. Ô, alguém pegou um tanque do nosso time. Só se ele subiu, foi lá pra cima. É isso que eu tô tentando fazer faz meia hora aqui, velho. É, o Bat. O Bat fez o que a gente tava tentando fazer. Ô, louco. Era subir ali, mano. Era subir ali. Só vi que tinha como, não. É que não tá dando pra pegar velocidade, velho. Ô, joga o tanque aqui embaixo aqui. Eu podia ter jogado o tanque aqui embaixo, né? Tem um jato aqui embaixo. Tem um jato aqui embaixo, Matz. Então pega o jato. Eu tô indo pegar o jato, Matz. Ah, não. Esse porcadinho não tá subindo. Ah, não. Ele tá destruído. Ah, não. Ou não. Ué, não. Ele tá só sem vidro. Ah, moleque. Vamos nessa, filho. Você vai morrer de novo, filho. Igual você morreu da outra vez. Ó, que pesado, hein. Duvida não. É, corro ou morro. Vambora. Ah, eu não tô conseguindo fazer meu carro. Passar ali. Uhul. Uhul. Vou pegar outro carro, galera. Vambora, moleque. Tem mais parra ali no final. Eu vou sofrer em pitman. Tô nem aí. Esse era o carro que eu tava. Não tem mais carro. Nossa. Mano, complicou, velho. É? Não, Leo. O que o Leo fez? O Leo bateu em mim. Fih. Tem três minutos. Três minutos, time. Três minutos. Ai. Nossa, pareceu que eu acertei em mim mesmo. Ai, velho, não vai, mano. Nossa, eu não consigo acertar o cara. Vou ver um monte de míssil no cara. Cara, como que o Bate conseguiu pegar aquele tanque, velho? Porque a gente não consegue subir com o carro ali, velho. É? Tá muito difícil de subir com o carro ali, mano. Ah, mano, eu vou de canhão, hein? Você subiu aí, Monta? O quê? Onde pega o RPG? Não, filho. Eu tô no jatão aqui. Vai tirando. Não é isso, velho. Não dá, mano. É impossível. Tá rolando uma briga de caça aqui. Acho que o Rude pegou o tanque agora. O Rude foi... Star Fox. Eu era bom no Star Fox. Mano, tem que fazer o carro passar aquele espacinho ali. Uhul! O Monta matou o cara, velho. Uhul! Meio que na lata, eu acho, né? Mas tá valendo. Eu, Rude, que o Monta corrompido roubou. Fim, roubei! Isso é pra descontar. Todas as vezes que vocês roubaram, eu fiquei com raiva de vocês. Que fase, hein? Hashtag Monta corrompido. Boa, mano. Monta lá, lá. Tá bom, agora... Antes de me divertir, não fiz nada aqui, não matei, não morri. Fica na minha. Então, né, velho. O dia que o Monta virou corintiano é bizarro. Nossa, mas foi pisada mesmo, hein, velho. Não é roubo, é estratégia. É time vencedor. Cadê o Croma que tava falando chora mais? Cadê ele? Eu quero falar pra ele, chora mais. Quem ficou de 4 fui eu ainda, olha só. Tá vendo? Roubada nisso. Você fica de 4. Pois é, mano. E quem ficou de 4 em dobro? Fui eu. Que fácil. O Monta roubou de 4. Bom, galera, então eu vou finalizar o vídeo por aqui. Valeu demais, espero que vocês tenham gostado. Foi uma zoeira, porque, assim, sinceramente, velho, tanta negada que já roubou, velho. E eu ficava puta. Minha vez agora também. O Monta tá corrompido. A gente vai criar uma nova hashtag e uma nova personalidade pro Monta, beleza? Então é isso, galera. Vou nessa. Um grande abraço. Deixa o seu apoio, deixa o seu like. Ajudou muito na divulgação e avaliação. Até daqui a pouco mais vídeos no canal. Um bom domingão, uma semana maravilhosa. E fale de mim pra seus amigos, porque... E fale de nós, porque... E fale do Mets, porque... E fale do Mets, porque... O cara explodiu bonito. O cara explodiu bonito. Deu pra ver, eu tava tentando voar ali. Você vai ver no vídeo domingo, vai lá. É nóis, fui!